Vamos lá saber, de todos os concorrentes, quem é que você traz para a vida? O Paulo, já percebi? Trago o Paulo, trago a Soraya, trago o André, trago a Mariana, trago a Iaz, trago o Hugo. A Iaz quem é? A Yasmin. A Yasmin. Trago o Hugo, deixa eu ver se eu não me estou a esquecer de ninguém, o Fábio, o Ossman. Traz todos, quase. E eu dei-me bem com quem? Quem é que não gosta? Quando eu digo não gosta, eu estou a ser talvez um bocadinho exagerado, porque não gosta face ao jogo, porque cá fora as pessoas, por muitas características que tenham usado no jogo, são sempre diferentes. Com quem é que não sentiu afinidade alguma? Foi mais com o Francisco Val. Com o Francisco Val? Porquê? O que é que acontece com o Francisco Val? Eu estou na casa, estamos na casa fechados, quando eu volto do anexo, o Francisco Val está muito embaixo, por causa de não estar com a Jéssica, e eu sempre com aquela minha energia. E ele já me tinha tentado uma vez falar comigo, mas entretanto o Bic chamou o confessionário a dizer que eu tinha surpreendido muito pela positiva. Passado dois dias eu volto do anexo, e o Francisco Val disse, ora, não acabamos a nossa conversa. Ele disse que se identificavam muito comigo pelos meus valores, preocupação com as pessoas, etc. Mas que esta minha energia fazia-lhe um pouco de conforto. Eu disse, olha, se será o que eu tenho a mais, tu tens a menos, é o teu jeito e este é o meu. Então era uma pessoa que eu não tinha tanta proximidade, curiosamente. Sim, realmente vocês são muito opostos, não é? Ele é muito tranquilo, e eu sou muito inérgico, mas também foi o que eu lhe disse, é este o meu lado inérgico. Ele é muito tranquilo com coisas para resolver. Viu-se na curva da vida. Eu o emocionei muito com a curva da vida dele. A curva da vida é interessante, não é? Porque é um jovem tão jovem. Já passou por... Sim, e com muita indefinição, portanto, não é? Com muitas pontas soltas que ele tem que resolver. Ele também é muito jovem. Tem 24 anos. Quem são os melhores jogadores para si? Para mim é o André. E acho que neste momento, a Márcia. Tenho toda a certeza que a Márcia, na quarta-feira, quando decido fazer aquele tribunal, tem aquela intenção, é com a intenção de resolver. E de, como está nomeada, mostrar que realmente as coisas não são bem como parecem. Mas já há mais vezes com a intenção de me aguar a Joana. Não acredito. E uma coisa também acredito sempre, porque a Joana sempre foi muito amiga dela. Apesar de hoje, às vezes, ter uns desentendimentos, admiram muito, acho que tem muita maturidade para a idade dela. E acho que para mim, lá está, Márcia e André. E quem é que tem condições para chegar à final? Quem tem condições para chegar? Márcia. Márcia. André. André. Hugo. Gostava muito que ele chegasse à final também. As pessoas gostam muito do Hugo. O Hugo é fantástico. É das pessoas que eu me dava melhor ali. Porque é divertido. Muito. Um homem muito bem formado, muito... Já se está a meter ali um bocadinho em confusões. Ontem ou anteontem já tomou-lhe partidos. Com a Jéssica, não foi? Também gosto de... Francisco Monteiro chega à final? Estou com receio, se ele aguenta com esta pressão toda. Mas se não, sim, chega à final. Chega à final. Mas não sei se tem. Quem para si é o justo vencedor ou a vencedora? Fica ali entre o André e o Hugo. Fica ali entre o André e o Hugo. São pessoas completamente diferentes. O Hugo não é tanto jogador, é ele. Não é que o André não seja ele, mas o André acompanhou o Realities Show há muitos anos. Portanto, sabe bem onde é que está e os objetivos dele. Para mim seria o André, mas não gostava muito que o Hugo também ganhasse. Parabéns.